Ok, calma aí, sem usar mais nenhuma TNT, velho Essa que a gente usou aqui, olha o tamanho da cratera Do tamanho do buraco que foi feito aqui no nosso Minecraft É muito grande Ai, TNT, peraí, peraí, deixa eu... Pronto Ai, você tá me ouvindo bem? Ah, sua voz tá um pouquinho diferente O que aconteceu? Então, peraí, deixa eu tirar o meu capacete 3, 2, 1 e... Ai, pronto Olha, seu capacete deixa com uma voz diferente mesmo Que é muito legal Coisinho, vem aqui pra você ver Essa última TNT que a gente estourou aqui do lado Ela abriu o maior buraco E olha aqui, ali embaixo A maior concentração de diamantes Que eu já encontrei na minha vida É muito grande Vamos tentar explodir outra TNT Não, 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 chega Chega de ter... Ai, meu Deus Não Nossa, ela caiu lá embaixo Nossa, que bom que ela não estourou Imagina se estoura e faz a mega ultra explosão novamente Coisinho Nossa, mas TNT, temos que tomar cuidado Porque o que acontece? Se alguém estoura lá embaixo, já era Vai explodir tudo Então, foi por isso que eu pensei no seguinte Como nós não temos nesse momento Uma forma muito fácil De descemos aqui nessa cratera Nós vamos ter que usar um pouco das nossas máquinas Ó, nós podemos utilizar esse trator aqui Só que deixa eu colocar gasolina nele Que ele tá sem gasolina Coisinho Beleza Beleza Eu tô roubando aqui o chão É pronto Pronto Agora tá com gasolina Olha só, coisinho Vou tentar movimentar um pouquinho Deixa eu ver Ó, olha ali, coisinho Tá levantando um pouco, ó Olha a... A garrinha dele, ó Abaixa, levanta Só que isso vai levar muito tempo Até a gente cavar um buraco com esse caminhão, velho Esse trator Olha a demora pra ele tirar as coisas, coisinho Caraca, eu tô... Ô, TNT Eu peguei até minha vara de pesca Pra tentar pegar aquela TNT Não Uai, ela tá indo lá embaixo? É... Calma, calma Será? Ai, caraca Não, ela grudou em mim É... Ela tá me puxando Que da hora Que legal, né? Mas, ó, Cauê Esse trator definitivamente não vai funcionar muito bem Pra gente conseguir cavar um buraco até lá embaixo Nós vamos ter que pensar em uma outra ideia E eu pensei nessa máquina aqui, ó O que você acha dela? Caraca Mas, pera aí Essa daqui é uma máquina de picareta? Não Na verdade, ela tem um mega... Uma mega... Cauê, para de me puxar Ui O que você tá me puxando? Uou Boa É isso mesmo, Cauê Vai, vai Começou a girar Vai Uou Vai, tá girando, tá girando Tá, Cauê Não sei se eu tô fazendo isso certo, Bolsa É... Só que... Acho que o buraco que ela faz é muito pequeno Pera aí Deixa eu cavar um pouquinho, Cauê Não, não Aqui, ó Eu tô cavando com essa daqui, ó E eu... Vamos ver até onde ela chegou, Cauêzinho Nossa Tá indo aqui, ó Tá descendo mais Caraca Caraca Nossa, Cauêzinho Tá indo aqui embaixo Aqui, ó O problema é a broca O máximo que ela chega é aqui, ó Esse é o máximo Não vai nos ajudar tanto não, Cauê Nossa, velho Caraca Tentei Como é que a gente vai chegar até o... Opa Tenta levantar de novo a broca, por favor Cauêzinho Sobe lá, vai Eu quero ver isso daqui saindo Enquanto isso, família Eu queria lembrar todos vocês Maninhos e maninhas que acompanham os vídeos do canal Que se vocês gostam do Authentic e um dia querem me conhecer Vocês podem Eu estou com o meu novo show chamado Authentic Games Aventuras do Circo Tá muito legal E dia 28 de julho Esse mês Eu estou em Santos, São Paulo Apresentando o meu show E dia 29 de julho Em São Paulo No Espaço das Américas Todas as informações estão aqui embaixo na descrição Fala com seu papai e sua mamãe Pra garantir os ingressos o mais rápido possível Pra você participar disso Mas, Cauê Queremos ver, vai Levanta lá a broca, vai É, eu já tentei Tentei ali, ó Eu achei que você ia pegar, velho O máximo que eu consegui foi pegar algumas pedras furadas, Cauê Não deu muito certo isso não, velho Calma Calma aí, deixa eu subir aqui mais um pouco Cara, eu estou tentando Vai, vai, vai Agora eu estou subindo de volta Tá subindo Uou Que grato, velho Tá, Cauê Mas mesmo assim Esse trator também não vai nos ajudar, cara Melhor deixar ele aí de lado, coisinho Ai, caralho Que é verdade Esse trator não vai ajudar a gente O que a gente pode usar, TT? Talvez eu vou tentar pegar minha vara Não, não, não Vem aqui, vem aqui, ó Eu tive uma ideia Eu tinha deixado aqui no buraco que a gente tinha estourado, mãe Que cedo Olha o tamanho desse buraco aqui também, Cauê Caraca Só que esse daqui eu desisti porque tinha muita lava, velho E eu fiquei com receio de, sei lá, mano Vai que essa lava pudesse destruir os nossos tratores que estão ali embaixo Quer fazer um teste comigo, Cauê Como, como, fala Tenta ver se essa sua vara consegue me puxar, velho Ó, vem aqui, vem aqui, coisinho Tô aqui contigo Vamos tentar buscar um lugar um pouco alto Porque se isso funcionar Você pode usar isso pra me jogar lá embaixo de novo, ok? Caraca A minha fantasia, ela... Nossa, eu tenho um duplo jump Ó, Cauêzinho Vem aqui, ó Sobe aqui, ó Olha Caraca Que irado Fica aqui em cima, ó Desses blocos aqui De pedra Vai lá Tá, peraí, peraí Eu vou usar super Super armadura Boa Boa Tá, agora coloca em mim a vara de pesca Tá, peguei Beleza Deixa eu ver Vai, Cauê, prepara Me puxa Pronto Será que isso funciona? Eu não sei Tenta aqui jogar em mim Jogou de novo? Tá, Cauê Eu vou colocar e você me puxa, tá bom? Vai, joga aqui, ó Peraí, eu vou aqui, ó Vai, beleza Pronto Deixa eu colocar a minha armadura também, protetora Ok, Cauê Eu vou ser segurado por você, tudo bem? Tá bom, eu tô aqui Ai, cara Que medo Imagina isso, galera Tá um pulo aqui embaixo E o Cauê Vai, Tetê Me puxar com uma vara de pesca Nossa, até começou a chover pra ficar mais dramático Ai, Cauêzinho Que medo Mas enfim, família Se vocês acham que eu vou conseguir Deixa o joinha agora no canal E aproveita também pra se inscrever Se vocês ainda não são inscritos Muito obrigado, família A todo mundo que tá apoiando Cauê, eu já tive uma ideia Eu vou pular aqui um pouquinho Que aqui tem água também Que se der errado Daí, mano Tá preparado, Cauê? Vai, Tetê Vai logo, cara Tô esperando três horas aqui Vai logo Tá Três Dois Um Ah Me puxa, Cauê Ai Nossa Tetê Caiu Minha corda Ainda bem que você não me puxou, Cauêzinho Porque se você tivesse me puxado Tentado me puxar Eu tinha caído na pedra Ah, cheguei Uh, boa Ó, Cauê Que legal Aqui tem uns tratores que eu tinha pego Mas acho que vai precisar colocar um pouco de gasolina neles Pode ser? Ok Ó Deixa eu colocar aqui, ó Gasolina nesse Beleza Esse já tá funcionando, Cauê E agora eu vou colocar gasolina nesse daí também Pode ser? Pode ser Vai Eu vou entrar dentro dele Pera aí Ok, Cauê Nós vamos ter que fazer um mega buraco Até chegar do outro lado, vai Preparado? Nossa Como a gente vai fazer isso? Tá, tudo bem Tô aqui Nós temos super máquinas Já é um ponto muito positivo Ah, é verdade Aqui, ó Caraca Vai, Cauê Vai cavando pra frente, vai Boa, boa Pera aí, ó Abaixa um pouco Cuidado, cuidado, Cauê Você entrou Aí, beleza Ah, não Nossa, eu caí Caí, cuidado Cuidado, Cauê Zona de perigo Você tem tochas contigo? Calma, calma Mas tocha Não, pera aí Tem aqui um pouquinho Tá Nós precisamos dar uma iluminada Pera, tampa a lava Cuidado, cuidado, cuidado Não Tá pegando fogo Não Tá pegando fogo, bicho Volta, 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 volta Da ré, da ré, da ré, da ré Tá pegando fogo Cuidado, Cauê Esse é o problema Porque eu tinha parado De tentar Vim por aqui Cuidado, não Lava, lava, lava Muito quente Cuidado, cuidado, cuidado Vai pro outro lado Nossa, você tá quebrando tudo Pronto, pronto, pronto Mano, não deu Não deu Faz barreira Barreira de proteção Tá caindo muita lava Não, 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 não Não, não, Cauêzinho Calma, tampa, tampa tudo Eu tô conseguindo tirar Cara, é muita lava Peraí, por metro quadrado Cauê, vem pra cá Porque o diamante tá nessa direção aqui, ó Pera, eu vou fazer o seguinte Cauê, desce, ó Pra você descer Você aperta shift e botão direito No seu trator Pra você pegar ele Eu peguei o meu Peraí Shift, botão direito Não, não peguei ele Ah, eu vou derrubar o senhor, ó Pega ele aí, ó Correu Boa Agora vem aqui comigo Cauê, você tem tocha com você? Tenho Tá, então, ó Pega esse equipamento aqui de mineração Que eu te dei Certo? Boa E agora, ó Começa a cavar comigo pra frente Mas eu preciso que você coloque Algumas tochas pra iluminar Nossa Caraca Caraca Lava, 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 lava Pro outro lado Pro outro lado Aqui tem muita lava, Cauê Desvia O que que é isso? Tá, vai rápido Anda pra frente Lava Vai, Cauê, na velocidade da luz Rápido, muito rápido Opa Não, 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 não Nossa, caí aqui Boa Chegamos Caraca Nem precisou tanto dos equipamentos dos tratores Ai, ai, ai Cauêzinho Mas eu precisava de uma picareta tão forte, né? Pera Agora tem um problema, velho Tá vendo que a TNT acidentou muito aqui o chão, certo? Ah, e o que que a gente vai fazer pra poder salvar o chão? Ah, na verdade nós precisamos salvar o diamante Então me ajuda a tampar em volta Colocar blocos em volta do diamante Pra gente conseguir colocar o trator aqui Pra ele minerar todo esse Galera Olha o tamanho desse diamante Nós estamos ricos, Cauê Na verdade eu vou comprar agora um carrão Agora você vai ver Ah, cara Eu quero poder ajudar muitas pessoas, velho Com esse dinheiro todo que eu tiver aqui comigo, velho E você? Ai, meu Deus do céu TNT Não Não tenho problema Diga Olha no meu olho TNT Eu vou ter que colocar a minha máscara O que que tá acontecendo, Cauê? Cauê? Você tá de máscara? Eu só tô brincando com você Ai, que susto Eu achei que você ia usar a máscara Mas tudo, velho Ó, Cauêzinho Vem aqui, ó Me ajuda a tampar todo esse daqui Colocando pedra em volta Porque nós precisamos ter um terreno plano Pra colocar o trator Pra minerar tudo Ok? Pronto Aí, boa Caraca, tem muita Eu tenho que ter muita pedra mesmo Exatamente, mano A TNT fez um mer... Galera, esse daqui é o maior estrago Que vocês já viram Usando uma TNT Se sim Comentem aí embaixo Qual a TNT mais forte do Minecraft Pra ter conseguido fazer Olha o tamanho desse buraco, galera Cara, é muito grande mesmo É o maior buraco que eu já vi No Minecraft, Cauêzinho Aí, ó Tô quase terminando Falta só mais um pouquinho Mas bem pouquinho Mais um pouquinho de bom Mais um pouquinho de bom Falta mais um pouquinho Conta até 27 32 Pronto, aqui, ó Foi Não, não me interno Falta mais um pouquinho Dá mais um tempinho Ó, boa Aqui eu acho que já dá Pra colocar o trator Quer tentar? Peraí Pera Eu vou tentar colocar o meu, hein, Cauê Vai, tenta botar aí Tá Mas muita calma nessa hora, ok? Que nós vamos minerar diamante, Cauê Nós ficamos o tempo todo Valeu a respeitação inteira Pra minerar esse diamante Galera Olha o tamanho Dessa britade Calma aí Eu não sei nem dizer o nome disso Qual o nome disso Pra pegar o diamante? Seria uma britadeira gigante Do moço, Cauê No quê? Na verdade não, né? Tá Cauê Você quer ir lá Ou eu tento, mano? Vai, vai você primeiro Mas, Tete Tenta pegar todos os diamantes Tá Eu vou posicionar ela aqui primeiro Calma, Cauê Ai, ela tá sem combustível Pera, deixa eu colocar mais Cara, isso gasta muito combustível aí, galera Deixa eu jogar aqui Guarda aqui dentro Beleza? Tô dentro dela Ok, Cauê Vou levantar Ok Esse daqui é o máximo Preparado, Cauê Vai, vai, Tete Ui, calma, galera Pera aí O trator ainda consegue vir um pouquinho mais pra trás Ok Cauê Pera aí, deixa eu descer Deixa eu ver se tá tudo posicionado corretamente Tá Quer ir lá tentar, Cauêzinho? Vai, vai Posso ir? Pode Calma, calma, calma Muita calma nessa hora Deixa eu te ajudando Vai, vai um pouquinho mais pra frente Pega o diamante Volta, 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 volta Uh Pera, devagar Volta, volta Deixa eu... Não, não, não Cuidado Calma, Cauê Pera, deixa eu pegar os diamantes que tão aqui do lado Pera, vai pra trás Não, não, não Calma, tem muito diamante aqui no chão Uou Tão ficando muito rico Vai, Cauê Pera aí, deixa eu pegar aqui Uou Beleza Vai um pouquinho pra trás Ok, pode continuar Yeah Beleza, Cauêzinho Vai pra trás, pra trás Ih Cara Não acredito Mais pra frente Vai um pouquinho mais pra frente Tem mais diamante aqui embaixo Desce mais Ah, agora não dá mais pra pegar não Ah, não acredito Que esses diamantes vão ter que ficar aí Calma Ah, não acredito não Eu quero eles Não Mas olha pelo lado bom Nós conseguimos 28 diamantes Aqui tem mais Vai ser isso Boa Ó, nós podemos aproveitar e tentar explodir uma TNT O que você acha? Bora, bora Tá Nós vamos precisar então tirar o trator E galera Se vocês acham que é uma boa ideia explodir uma TNT O que que vocês acham disso, maninhos e maninhas Eu tô pensando em explodir essa TNT aqui Aqui embaixo do diamante Calma, você tem um isqueiro com você? Pera aí, dá pra fazer aqui, ó Pera aí Tá Deixa eu pegar o isqueiro Eu tenho o flint Eu tenho o ferrinho Eu já posicionei a TNT Eu vou colocar minha armadura super mega forte E eu vou fazer uma base pra gente se esconder Calma Tá bom Eu vou pegando o isqueiro aqui Vem cá Ó Aqui tem um lugarzinho que a gente pode É tipo uma parede de proteção Contra explosões de TNT Pegou? Cara, eu preciso só pegar o ferro Cadê o ferro, cara? Eu tenho que pegar o ferro Cadê? Aqui, pronto Ferro com o meu flint Aí é só botar na minha mão Flint E ferro Pera aí Me dá aí Deixa eu tentar fazer o isqueiro Pera aí, ó Na verdade já dá aqui, ó Flint E ferro Pronto Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pegou? Ó, peguei Aciona a TNT E corre aqui pra trás Eu vou fazer aqui o caminho Pra você conseguir cair direitinho Vem Tá bom Enquanto você falar já Vai 3, 2, 1 Pode acionar a câmera Vai, galera Corre Corre, Cauê Não, 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 não Ah, suave Não aconteceu nada Cauê, ela puxou Porque não tinha mais coisa Pra explodir, velho Não, ela não pegou Nenhum diamante Talvez a nossa armadura Protegeu a gente Também, pode ter sido Mas olha pelo lado bom Nós estamos com 42 diamantes Estamos mega ricos Podemos ajudar muitas pessoas E é isso, galera Lembrando que se vocês tiverem gostado Vocês podem deixar um joinha Nesse vídeo Se inscrevam no canal Se vocês ainda não são inscritos E se vocês querem saber Os próximos shows Que eu vou fazer esse ano Entra no site CanalAuthenticGames.com Barra Eventos Um grande abraço Fica com Deus Jesus te ama E até mais Tchau Falou